A gente tem duas opções, a gente tem duas opções, ou pega um lobbyzinho mais de boa, tá ligado? Porque a lobby é boa, eu, Nak, Daniel, Laux e Agnello, ou eu pego uma lobbyzinha mais de boa e fico tranquilo, ou eu pego uma lobby cabulosa pra jogar contra e com uma frisada, o lobby tá firmeza, vamos ver se tem alguma gangue, ó. O Agnello e o Laux, eles são fake 11, velho, fake 11, 18, eu tô achando, pô, ó, 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 o time argentino aqui do 20, tá perfeito. É Brasil, é Argentina, ó aí, ó, ó aí, ó. Nossa, tem como jogar o D2, hein? É? Caramba, Gal, que nome é essa que você pegou? É Brasil e Argentina, velho. O que é isso? 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 Nossa senhora, velho. O que é isso? Ele frisou, ele frisou, com certeza. Ele frisou, com certeza. Ele frisou, com certeza. Que frisou, com certeza. Ele frisou, com certeza. O Lauks e o Agnello é fake 11, velho. Ai, meu Deus do céu. Eu dei outro time pra ver o poder tá rindo aqui, né? Hoje ele veio pro Alastro. O que o Liminha tem de 20, o Agnello e o Lauks tem de 11, velho? Nada. É Brasil e Argentina. Qual que é a tática do faca? Aí que tá. Ah, eu vou solar esse cara aqui de cima. Fora. Correu. Tomei. Solado. Nossa. Todo, né? Aqui acabou. Mano, todos tomaram. Todos tomaram. Todos tomaram. Aí fez graça com isso. Nossa, aí é brincadeira um negócio desse. Lauks, fica meio marcando se ele não avança aqui e vai passando baranda devagar. Passa pulando aí, Agnello. Só morre quem tenta matar. Só morre quem tenta matar. Banguei. Vai com o Star P. Opa, opa. Olha aí. Só morre quem tenta matar. Só morre quem tenta matar. Eu fiz um erro que tentava dele. Não tenta matar. Não tenta matar. Ué, ah, que cagada, velho. Que cagada. Passou agora, tá? Passou agora, só. Pelo pela baranda. Cagou, mano. Comendo. Tô tá bom. Tô tá bom. Nossa, tem pezinho. Nossa. Os caras deram pezinho. Nem ficamos. Acabou, pô. Tá bom, plantou, né? A gente não ia conseguir plantar. A cara ficou pulando, tentando matar. É time? É time? Mano, foi muito forte o round deles, né? Aqui é brigar pra matar um. Pegar um frag. Um, tomar zero. São os dois objetivos aqui. Ó, vamos passar a baranda rápido. Eu tô azarado, mano. Só vou fingir... Passa a baranda rápido. Tá, pega, pega, pega. Vem com o Gal. Vem com o Gal. E aí vem com o caramba, Gal. Tem que esperar a smoke explodir, cara. Tem AK aqui, meu. Eu tô de AK. Peraí, mano. Eu tô recuado aqui. Eu tô na naudade. Cara, tem que esperar a smoke explodir, cara. É armado, é armado. É armado. É, tinha um cara de dois... Cuidado, Loxeiro. Ai, não é armado, não. Não é armado, não. Tá escurobaixo. Escurobaixo, AK. Vai entrar atrás de vocês, da varanda. Cara, eu vou pegar ele. Assim que acabar essa moto off... Eu tô na sua trígica. Faltou? Faltou. Batei. Bora, 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 bora. Baga lá, Danigo. Vou fazer uma... Já smokei. Já smokei a porta. Passou a janela. Ué, 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 cara. Batei. Ah, legal. E a júri escuro? Escuro me viu com o C4 chegando. Nossa, a smoke foi lá pra fora, é isso? Pera, Dani, pera, Dani. Peguei escuro. Nossa. Ó, tem um engenheiro. Buraco, 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 buraco. Mano, só deixa a mágica acontecer aqui, ó. Rolei buraco. Aconteceu. Coloquei porta. Mano, cadê? Os dois fora, os dois fora. O Loxe vai matar os dois. Que bonito, Loxe. Que isso, rapaziada. Quem vai atrapalhar a planta dos meus bros, não, bro? Peguei ele. Ué, me veio. Mais um base. Nice. Nossa, um passou meio. Pra base. Dois bases, CT. Guarda essas imagens aí que você pegou, Gal. Joga o round. Tem mais um ainda meio. Tem mais um ainda meio. Eu vou fundo, tá? Tá plantado pra varanda, hein? Tá. Tá de boa. Peguei do fundo, relaxa. Peguei varanda. Tomou lotovada aqui, viu? Tá, tranquilo. Tá, amor. Relaxa. Relaxa, relaxa. Vamos, time. A Inak, fala do Entry. Vai dar pé, ele igual tá de pé. Varanda. Tá, vou flechar atrás de vocês. Dois varandas. Dois varandas. Vou ver o CT. Dois varandas. Onde? Dois varandas? Dois varandas. Já comeu, já comeu. Já comeu. Tá no guarda, já. Tá, calma. Eu pego. Se tiver calma, eu levo. Se tiver calma, eu levo. Para a varanda. Aí mesmo. No simple. Tomou tiro. Não. Ué, ué. Um de HP. Um de HP. Um de HP. Nossa. Valeu, valeu. Vamos. Nossa. Vamos fechar essa ref aqui, velho. Olha o escuro. Vamos esperar. Vamos esperar os caras para fugir junto. Tá na Nilba. Tá na Nilba. E um CT. Mano, se voltar e se ele tá bem, é bom. Vem. Tá, tá, tá. Já fui. Vem. Pode vir. Confia nessa calma. Deslocos CT. Ó. Botou a cara na esquerda. Só ele. É só ele. Peguei. Mais um buraco. Buraco. Ué. Que loucura de calma. O cara tava lá, velho. Qual é seu nome, Guinello? Tô flechadaço aqui, velho. Beleza. Ah, tem um fundo. Fundo, fundo. Casinha do fundo. Ele tá indo pro fundo. Ele tá indo pro fundo. Ele foi pro fundo. Lauque se pôr, hein, Dani. Relaxa. Tá fundo. Tá fundo. Beleza. Tamo no jogo. Que beleza, Lauque. Caramba. Boa, Guinello. Cuidado aqui. Caixa gorda. Foi. Vai, Volts. Varanda 1, viado. 2, 3, 4. Nossa. É entrando varanda com flash. São quatro lá. Varanda, velho. Estão todos mirados. Ah, que flash é essa? Vai no CT. Vai no CT. Meu Deus. É nóis, Renata. Morreu. Não morreu. Um varanda com a C4 tomou a HF. Tá, Dani. Eu voltei. Tá, vou fechar ele aqui. Beleza, você pode vocês. Obrigação. Vamos tirar. Tá, tô mirando com você. Ele pode pegar a data. É nóis. Beleza, vamos. Vamos, time. Tô falando. Eu acho que ele tá zerado agora. Tô fechando o fundo. Meio. Vou ler. Calma, dá tempo. Toma, então. Beleza, vamos. Vamos. Que loucura. Os dois meios, os dois meios, os dois meios. Eu acho que eles vão pra varanda. Eles vão pra varanda, Galo. Só cuida bem, Lauks. Tá. Aí, aí. B. B? Eu acho que escutei B, velho. Ué, 10 segundos. Era, era, era. 10 segundos, pô. É o plug. Tô chegando. Tô esperando você, Lauks. Adulto. Tava aqui. Tava aqui. Abriu. Bombe. Ai. Mal, velho. 54. Pô, eu juro que escutei B, velho. Por que você escutou B? Eu escutei. Mano, eu não juro. Eu prometo que escutei B. Não, tá tranquilo. Relaxa, relaxa. Vamos embora, vamos embora. Mais dois. Vamos buscar, vamos buscar. Só faltam dois. Vamos buscar, vamos buscar. Ah, varanda rápida. Varanda rápida. Dois. Relaxa, a varanda é minha. Beleza. Não entrou, não entrou, não entrou. Não entrou. Varanda é minha. Pode voltar, não é verdade. Pode ter a minha. Boa. Tem mais um meio. Fundo, peguei. Tá, tinha meio. Um. Chegando B. Quantos? Galo. Um em cima. Vamos, Hs. Um, os dois, os dois em cima da B. Ah, me up, me up. Os dois passaram, tá? Beleza, vamos, vamos. Falve, falve. Meio. Meio, meio, meio. Passou meado. Meu Deus. Um, dois, três. Entrou, entrou. Entrou. Meio, meio, meio. Mais um subindo B. Buraco. Buraco. Vamos. Buraco, buraco. Você viu, Daniel? A W de buraco. Tá buraco. Me comeu? Puta merda. Ah, entregou. Caralho. Que jogão, velho. Que jogão. Falei, velho. Nosso nível é esse aí, velho. Mas é aquilo, Nath. Você sabe que faltou um pouquinho, né? Faltou, Galo. Três rounds de zero, barra do mundo, né? É. Você é o... Não, aí eu... Ah, é desnecessário também. É desnecessário, pô. Ah, foi mal. Mas a gente já sabe o que ele, né? Ele já tá ligado. Foi mal, Nath. A gente tomou o choque do pistol, e aí a gente com uns três, quatro rounds meio chocados de TR. Ali que a gente podia ter engatado um pouquinho mais cedo, velho. O pistol dos caras era muito bom, velho. Depois da hora que o Nath entrou no jogo também, né, Nath? Eu pra sentir quando engatei, né? Não, cuidado com isso aí. Tchau, tchau.